Tchim Tchim, já armou o contra-ataque, vem Atlântico, clareou o pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Do Atlântico! Rikki! Na primeira jogada do Rikki no jogo! Ela sobrou, ele pedalou, trouxe pro pé esquerdo, o Vitor saiu uma cavadinha. Olha o Rikki, vem de novo a equipe do Moarama, abertura, Ricardinho, pé esquerdo, bateu, cruzado! Gol! Gol do Moarama! Ricardinho! Bela jogada, começou com o Sheffield, bola tocada da direita pra esquerda, o Ricardinho guardando aqui a sua participação, hein? William! Escolou o passe, Richard, abertura, troca a passe, vem o chute pro gol! 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 Gol do Atlântico! Neguinho! Uma pancada de longe pra você de novo no replay! Dessa vez, a marcação não chegou tão firme, soltou um canudo! O Vitor pulou, não conseguiu fazer defesa, autorizado, partiu, pé direito, bateu! Gol! 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 Gol do Atlântico! Grilo! Soltou uma bomba de pé direito, sem chances pro Vitor, o Atlântico amplia! A chance do Atlântico ampliar o placar, autorizado, partiu, Grilo, pé direito, bateu! Gol! Gol! Gol do Atlântico! Grilo! Mais uma cobrança perfeita, sem chances para o Melão! Ah, show! Lançamento longo no antegoleiro! Essa também entrou! Gol! Gol do Atlântico! João Paulo! Cobrança errada no tintinho, João Paulo deu, jogou ela no chão e não tá! Bola sobrando, vem o chute pro gol! Gol! Gol do Moarama! Biel! Pra diminuir, pra equipe do Moarama! Lançamento longo, a defesa deu mole, e aí o Biel... kunne... ...